Olá, meu nome é Fábio, eu sou o presidente e fundador do Núcleo Metropolitano Brasil. Nós estamos aí há mais de 10 anos atuando com marketing de relacionamento no mercado da arquitetura, do design e da decoração no Brasil inteiro. Estamos presentes em mais de 20 cidades no Brasil, com mais de 350 lojas fazendo parte do Núcleo Metropolitano, atuando com o fomento, a valorização do trabalho de arquitetos, designers e decoradores em todo o país. Nós somos mais de 13 mil profissionais pontuando, se relacionando com as lojas que fazem parte do Metropolitano e essas empresas investindo em bagagem cultural, em relacionamento, em novas experiências para fomentar o mercado da arquitetura, do design e da decoração no Brasil inteiro. Ao longo dos anos, nós proporcionamos viagens, workshops, cafés de relacionamento, palestras, eventos de conteúdo técnico e enriquecimento cultural para profissionais da área. O objetivo do Núcleo Metropolitano, além de fomentar o mercado, gerar negócios, é definitivamente criar a união entre vocês, profissionais da área, uns com os outros e também com as empresas que fazem parte do nosso programa. O objetivo disso é simples, um benefício para o cliente de vocês. O cliente de vocês agora passa a ser mais bem atendido, com um maior padrão de excelência de atendimento e isso obviamente vai resultar em melhores projetos sendo executados e no levantar do nome da arquitetura, do design e da decoração. O Núcleo Metropolitano existe para fazer com que bons relacionamentos se transformem em ótimos negócios. Assim a gente faz o mercado da arquitetura, design e decoração desse país inteiro acontecer. Nós estamos juntos transformando a arquitetura e o design do Brasil em relações sólidas e conexões verdadeiras.